Evaristo Costa se irrita com Sônia Abrão e o que diz abala a todos. O ex-apresentador do Jornal Hoje, Evaristo Costa não gostou nada nada de Sônia Abrão dizer que o jornalista estaria se separando de sua esposa. Em uma postagem em seu Twitter e com bom humor, Evaristo diz assim, a apresentadora Sônia Abrão não renova seu contrato com a rede TV. Ufa, acabaram as fake news. Na sequência ele respondeu os seguidores que não entenderam a mensagem ou que eu me separei. Foi um tormento o meu dia depois que ela passou essa informação mentirosa no seu programa. Uma seguidora disse, Eta, amanhã Eva será sua pauta no programa inteiro. Ele respondeu, Eu já fui a pauta hoje, ela falou muito bem de mim no programa, mas mentiu ao dizer que me separei, aí eu fiz essa brincadeira do fake news versus fake news. Um outro seguidor disse assim, Sônia me bloqueou porque uma vez eu postei um vídeo em que ela mostrava as roupas dela e eu falei que era engraçado. Evaristo respondeu, Nossa, será que ela vai me bloquear depois que eu fiz essa brincadeira? Ou só me colocar na geladeira?